Jéssica já era formada em enfermagem, mas decidiu fazer uma segunda graduação, Educação Física. Dessa vez, ela optou por uma faculdade que oferece ensino à distância, pela internet. Foi bem melhor para mim, então foi uma coisa mais rápida e eu consegui formar já para trabalhar, já, de imediato. De acordo com o último censo educacional, o número de estudantes matriculados em graduação à distância aumentou quase 18% de 2016 para 2017 no Brasil. São 1 milhão e 800 mil estudantes, ou 20% dos alunos matriculados nos cursos de graduação. De acordo com o INEP, são mais de 8 milhões de alunos matriculados nas instituições de ensino superior. 3 em cada 4 estudantes estão nas faculdades particulares. Nesta, o número de estudantes multiplicou por 10 em um ano. Já são 6 unidades e mais duas devem ser inauguradas. Quando nós falamos nesse momento de crise, nós temos duas vertentes. A primeira é a dificuldade e a segunda é a oportunidade. O censo educacional mostrou ainda que os cursos mais procurados são Direito, Pedagogia e Administração. Juntos, os três cursos concentram um em cada quatro matrículas. Ana Raquel é pedagoga e professora universitária. Ela explica que a empregabilidade é o principal motivo para o curso ser tão procurado. Inclusive nos próprios editais de concursos, o quantitativo de vagas do curso de Pedagogia. Em relação a outros cursos da área de Humanas, em outros cursos da Licenciatura. O curso de Pedagogia, ele sobressai. Esse foi o mesmo motivo para a Raíssa ter optado por se matricular no curso de Direito. É um leque muito grande, muito extenso nessa área. O primeiro curso de Ensino Superior de Goiás é o de Direito, da UFG, que tem 120 anos. Mais antigo que a própria Universidade e Goiânia. A diretora da faculdade acredita que na hora de escolher um curso de graduação, a tradição ainda é algo que o estudante leva em conta. Nós contribuímos muito para a formação de todos aqueles dos intelectuais do Direito que fizeram, que construíram o Estado de Goiás, que estão nas principais funções públicas e também aqueles profissionais que se destacaram na área privada, grandes advogados. E, portanto, somos sim um curso que tem um reconhecimento social muito grande.